Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por mim, Elis Cunha Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, eu vou pegar o troféu agora De... Usar todos os... Vamos ver como é o nome aqui Todos os ataques de avassalamento R1, R2 Antes de mais nada, você tem que ter essa E você tem que ter essa Entendeu, né brother? Tem que ter essa aqui E tem que ter essa aqui Você ligou aí Vou começar pela flecha E tem que... Além de... Além de... Além de... Ah, vou ensinar agora como é que pega, né Você tem que usar Todos os tipos de arma Tem que usar avassalador com espada Avassalador com adaga Avassalador com contundentes pesada Avassalador com lâminas pesadas Avassalador com bastão E avassalador com lança E com flecha E com flecha Vamos lá Com ar Melhor dizer Espera aí, deixa eu ver o que que tá piscando aqui Eu vou... Desmantar lá isso aqui Desmantar lá isso aqui Desmantar lá isso aqui Desmantar aqui Vejo uma coisa aqui Entra a fé. Não deu troféu. Entra a fé. Vamos lá, pegar o troféu. Vai ocasionar um alvoroço danado porque... Tem muitos ataques avançarados. Vamos lá. Se bem que eu poderia começar com esse totalzinho aí que tá parado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Erreio. 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 Tá aí, usei. Pronto, usei o da flecha. Agora eu vou usar da espada. Erreio. 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 Vamos lá Esse traféu vai dar trabalho Usei o avassalador, mas Não dá de arro Ai, usei o avassalador Agora sim, mano Não dá de arro Antagas Não há como escapar, bestias É o que mais veremos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou cruzando isso aqui. Mais um ataque a passar lado ousado. Vamos trocar de arma. Falta um bocado, né? Falta quatro. O Zé Avassalador. Agora, o da lâmina pesada. Vamos lá. 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 Vir配brebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre E agora? Posso usar a lança? Posso. Se o troféu não sai, é porque eu não usei o peclado. Troféu, eu tenho uma força. Consegui brother. Rime, ficou de neném. Não vou dar o fora galera, foi mal aí, mas o nosso fight fica para a próxima. Vamos terminar o vídeo. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo nas damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.